O que é isso? A falta de infraestrutura é o maior problema para os moradores A situação da rua 216 está tão feia que é quase impossível transitar na área por causa dos buracos Os moradores já estão pensando em vender as casas Olha só a que ponto chega o morador Vender as casas por causa do descaso O Willas de Souza, o repórter comunidade, foi lá conferir e traz os detalhes para a gente Rua 216, conjunto Cidadão 5, no bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus Não teve uma chuva de meteoros aqui não O que está acontecendo aqui é um completo abandono Os moradores estão reclamando, enviaram a denúncia para a gente De que há mais ou menos um ano e meio que eles vivem constantemente Qual é a situação aqui que eu estou andando? Buraqueira, com chuvas piora tudo E eles já não aguentam mais ficar na esperança de que algo seja resolvido Nunca nenhuma outra reportagem veio aqui Nós estamos vindo aqui pela primeira vez para mostrar a situação lamentável que se encontra os moradores Aqui do conjunto Cidadão 5 Eu vou conversar aqui com o senhor Adhemar Ver como está a situação nas calçadas, na rua, para a gente trafegar A gente sai de dentro de casa caindo num buraco E aí já consertar o carro, furar pneu que vem pedra de madeira com pregos Aí passou e já era Além dos buracos, tem um outro problema que também afringe os moradores A questão aqui é a iluminação pública Aqui as iluminações ainda não são de LED A grande parte da cidade é tomada pelo LED A iluminação pública é toda de LED E o LED tem maior durabilidade e maior economia para os cofres da cidade e do município E isso também, quando tem pouca iluminação, favorece a bandidagem Os bandidos vêm aqui, fazem seus assaltos e saem impunes Era o que estava me contando aqui, a dona Mel, que é moradora também aqui da rua E estava me dizendo que a iluminação é precária, né Mel? E isso tem ocasionado vários assaltos, vários roubos aqui na rua Como é que está essa situação? Está difícil para a gente que mora aqui na rua Porque está tendo muito assalto, muito assalto mesmo Até esses dias mesmo teve assalto aqui na rua mesmo de casa Só que ele não conseguiu levar nada porque os vizinhos saíram e ele conseguiu fugir E é buraco, o policiamento não passa aqui, gente Não passa, a gente passa aqui a noite toda Tem um lanchezinho aqui, ó Eu passo a noite toda, das sete à meia-noite a gente não veio passar um carro de polícia A vizinha está aqui, o filho dela foi assaltado Aqui na frente da casa dela levaram o celular dele Uma criança de 14 anos foi assaltado, entendeu? E como que fica, gente? A gente mora assim num buracal desse? Então fica aí a denúncia dos moradores aqui da rua 216, conjunto Cidadão 5 Reiterando aqui o bairro na zona norte de Manaus Para que a Secretaria de Obras olhe por aqui, dê alguma resposta E assim os moradores pelo menos possam se sentir com a esperança retomada Volto com você no estúdio Obrigada, Willis 12 horas e 14 minutos em nota A Seminf informou que a equipe do Distrito de Obras da área Planeja a ação de infraestrutura no bairro para este mês Na ocasião, a via solicitada será atendida conforme a necessidade Ou seja, eles vão fazer o atendimento o mais rápido possível Tem uma outra informação também de onde é? A polícia militar também informou isso aí Isso aqui é dica do... Isso aqui é o Ricardo dizendo que eu estou recebendo informações pelo rádio A polícia militar informou que as viaturas Que a ronda é feita ali por viaturas motorizadas Está sob a responsabilidade do 15º SICOM É isso que tu falou, né Flávia? 15º SICOM que fica lotada lá no 15º Distrito Integrado de Polícia Só que, população, entendam Não existe, tem tanto bandido, tanto bandido Que só se você fizesse vários concursos públicos Para poder botar tanta polícia na rua Porque está cada vez pior, infelizmente Na Cidade Nova vocês podem denunciar pelo telefone Põe aqui a tarde para mim Pede para o Rayan colocar 98842-1841 98842-1841 É o WhatsApp que você pode denunciar Aqui é o WhatsApp, é o telefone que fica lá na 15º Que fica junto com o pessoal da viatura Ligou, polícia corre para poder atender Está aqui o WhatsApp, aqui na sua tela Você que está aí do outro lado Tá? Anota e salva Salva aí no seu celular Junto com o telefone do agora Guerra entre facções deixou um homem baleado E um cachorro morto Coitado do cachorro Quem traz os detalhes é a Bárbara Liproso Fala, Bárbara Bom dia, Luiz Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira Olha só, nós estamos bem aqui no bairro São Lázaro Onde os moradores viveram momentos de terror mesmo Viu? Na noite desta terça-feira Exatamente aqui, na rua Vicente Reis Segundo a polícia, cinco veículos chegaram E quando eles já chegaram aqui próximo à rua Beco São José Eles começaram a disparar A atirar mesmo de forma aleatória Inclusive, é possível ver bem ali, ó Que ainda tem marcas de sangue De um cachorro que estava na rua e acabou morrendo Um homem também de 20 anos Identificado como Gustavo Hamilton da Rocha Ele também foi atingido com três tiros E foi levado ainda com vida para o SPA da Zona Sul Mas segundo a polícia Esses homens que vieram atirando Eles gritavam, inclusive, enquanto atiravam O nome de uma facção criminosa Porque eles estariam querendo tomar a área Que aqui, infelizmente, é tomada pelo tráfico de drogas A polícia civil investiga o caso Para tentar identificar os autores desses disparos Desse tiroteio que acabou amedrontando Os moradores aqui da região Que não quiseram falar com a gente Com medo de retaliação Obrigada, volto com você, ela disse ali Muito obrigada, gente Gente, pelo amor de Deus, né É para acabar E a população lá filmando E um sofrimento, uma agonia Isso não é fogo de artifício não, gente É bala, bala na agulha Na agulha sendo disparada o tempo todo Eles atiravam no cachorro Porque a gente viu que o cachorro estava lá latindo A gente ouve durante os disparos no vídeo Os cachorrinhos lá da rua latindo Deus me perdoe, olha Esse mundo está perdido Esse mundo está perdido Socorro Socorro Para o mundo que eu quero descer É por aí Vamos mudar de assunto Vamos embora falar de coisa boa 12 horas e 18 minutos Olha o que eu tenho aqui na minha mão Coisa boa Te conheço Tudo bem? Está ótimo Portadora 3 elefantes O novo conceito em maquiagem Quem ganhou foi a Fabiola Vem pra cá, Fabiola Que está acompanhada de Eduarda Filha Tudo bom, Fabiola? Um beijo Prazer meu Me dá um beijo aqui Coelhinha Segura aqui, coelhinha Tu consegue segurar? Está ótimo Nós temos também a Bianca Mas a Bianca não vai aparecer Bianca Não vai aparecer Bianca não quer aparecer não, Rui Bianca não quer aparecer Não corte para a Bianca A Bianca não quer aparecer Gesiel, eu vou quebrar tua cara hoje Hoje, Gesiel Tu não quer nem mandar beijo Pra ninguém também Também não quer mandar beijo Pra ninguém Porque ela não é obrigada a nada Ela não queria nem estar aqui Mentira, ela queria Fabiola, tudo bem? Tudo bem Fabiola participou do sorteio Quem pediu pra você participar do sorteio? A Eduarda A Eduarda Que disse Mãe, liga, 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 liga E ela ligou e ganhou Tudo bem, Eduarda? Tudo bem? Tudo Está feliz? Pra onde é que vocês vão agora? Deixar minha irmã no colégio É, porque a Bianca vai pra aula, tá? Ela está de farda Coleguinhas da Bianca Ela já está chegando Esperem aí, tá? E depois, vocês vão passear de tarde? Vão? Ela nem sabe Vocês vão passear de tarde? Vão pra casa? Vão sim passear de tarde Bianca vai estudar Porque a Bianca não quis aparecer na TV Porque senão a Bianca ia gazetar aula hoje Pra poder ir passear também Ih, Eduarda Ia gazetar aula? Não! Não, não pode gazetear Não é nem gazetar É gazetear Não pode gazetear a aula Tá bom, Eduarda? Vai passear com a mamãe Obrigada, viu, Fabiola Obrigada Obrigada, agradeço Assiste o programa sempre A Fabiola já participou de uma reportagem sobre doença na tua cadelinha, né? Qual era a doença que a tua cadelinha tinha? Ela tinha uma massa Uma massa de... Ela faleceu? Na verdade, ela fugiu Aí eu... A possibilidade é que ela morreu, né? Porque ela era muito domesticada Aí ela fugiu de casa E não... Não apareceu mais? Meu Deus, que tristeza Deve ter sido horrível, né? Foi, porque ela era da família mesmo Eu imagino Ela nasceu junto com a... Ela tinha a mesma idade da Bianca Aí ela fugiu de casa Ô, meu Deus do céu Mas tá tudo bem Vocês estão recuperadas já Sim Da perda da cachorrinha, né? Obrigada por ter vindo, viu, Fabiola? Obrigada Obrigada, Eduarda Dá-te ver Tchau Tchau Obrigada, Bianca Obrigada, tá, Bianca? Valeu Ô, 12h21 Emerson Emerson, tá pronto? Emerson Santos Minuto oferta Vai, Emerson Baratão da carne Barato mesmo pra você Atenção, senhoras e senhores Eu estou aqui no Baratão da carne Sabe de onde? Do JAP Isso com ofertas e promoções Vamos às compras? Vamos! Temos aqui a veia em floco Sabe quanto? 1,99 Pra você, é claro, comprar Aproveitar e economizar Agora vem comigo, Leandro E o telespectador Que nós temos aqui um biscoito Na super oferta E promoção pra você não perder A oportunidade de economizar Vem comigo aqui, ó 99 centavos Isso mesmo O Antenados Esse biscoito aqui Vou pegar três aqui, ó Pra você, é claro Economizar 99 centavos E tem mais ofertas e promoções Pra você, é claro Aqui diretamente do Baratão da carne Barato mesmo pra você Vem comigo Travou 12 horas e 22 minutos Vamos lá Enquanto a gente recupera o sinal do Emerson Santos Eu vou falar de um assunto muito sério Com você que tá aí do outro lado Muda essa música aí, Ricardo Eu vou falar de um assunto muito sério Daqui a pouco a gente volta de novo com o Emerson Santos Que tá trazendo informações lá do Baratão da carne Quantas pessoas que perderam alguém em um crime Viram os criminosos ficarem impunes Quantas pessoas que perderam Viram os criminosos ficarem impunes Ou serem soltos em pouco tempo Pra mudar isso Precisamos fazer algumas mudanças nas leis Por isso, o pacote anticrime do governo federal É tão importante Ele propõe medidas pra tornar as leis mais rigorosas Pra combater os crimes violentos O crime organizado e a corrupção Por quê? Porque quando a lei não é rigorosa Quem é punida é a vítima O pacote anticrime propõe, por exemplo Que os líderes de organizações criminosas Cumpram pena em presídios de segurança máxima Isso vai impedir que eles continuem Comandando as organizações à distância Além disso, a proposta aumenta o tempo de permanência Desses presos nos presídios federais Passando de um para até três anos Acesse justiça.gov.br Barra pacote anticrime E conheça outras medidas Pacote anticrime A lei tem que estar acima da impunidade Tá dado o recado? Dado o recado Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Continua ligado com a gente Vambora falar de novo da Manaus do meu futuro Você que tá aí, vem cá que eu vou pegar meu celular Tem que fazer com o celular deitadinho Não vou fazer outro vídeo não Que já tem um monte de vídeo aí Pra você que tá aí do outro lado Tem que fazer com o celular deitadinho Não se esqueça que você vai participar junto com a gente Das comemorações pelo aniversário da cidade São 350 anos A gente vai mostrar várias entrevistas Reportagens especiais Ontem eu passei a tarde toda gravando informações Pra você poder obter durante esse período De comemoração do aniversário da cidade de Manaus E você vai participar É claro que vai participar Faça o seu vídeo com o celular deitadinho Tá? E manda pra gente pro nosso WhatsApp 993276649 Pra que a gente possa mostrar aqui no nosso programa da comunidade Que Manaus é feita de muitas coisas É feita do nosso patrimônio histórico É feita da nossa comunidade E é feita também de você Todos nós que moramos É feita dos nossos Dos moradores da cidade É feita junto com a gente Então essa é a Manaus do meu futuro E pra isso você tem que gravar o seu vídeo Dizendo qual é a Manaus do meu futuro que você quer Hashtag Manaus do meu futuro E manda pra gente No 993276649 Tem videozinho pra entrar aqui? Roda o vídeo aí A Manaus do meu futuro é uma Manaus que eu possa andar tranquilamente no transporte público Sem ter medo de ser abordado por alguém Que eu possa dormir tranquilo sabendo que não vão invadir minha casa Principalmente que eu possa ter a certeza de ter uma saúde, uma segurança E uma educação de qualidade Para contribuir com o avanço da cidade atual Então você já viu o seu recado Pega o celular Põe ele deitadinho E manda pra cá o vídeo Pra gente poder mostrar você aqui na tela da TV em tempo Que vai fazer toda essa alegria junto com você Na comemoração do aniversário da cidade Tá bom? 12 horas e 26 minutos Manaus do meu futuro Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Calma Maria do Pai